Olá a todos, esse vídeo aqui é especial para os alunos das escolas públicas aqui da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, veremos como instalar o pacote Office, que é grátis e você pode instalar em até 5 máquinas. Então, ultimamente eu tenho trabalhado com a turma dos 6º e 7º anos, as planilhas eletrônicas, e eles estão com dificuldade na hora de instalar, então eu resolvi fazer esse vídeo. Então, vamos lá. Eu dividi em 3 etapas, uma, obtenção do seu RA, a segunda, definir a sua senha, e a terceira parte, acessar o site da Microsoft e fazer a instalação do pacote Office. A primeira parte é você ir na Secretaria e solicitar o seu RA com o dígito verificador. Vamos supor que você chegou na Secretaria e a Secretaria passou para o seu RA 0012345678, e aí ela vai passar o dígito verificador, por exemplo, tracinho 5, tudo bem? O que você vai fazer? Você vai tirar esse tracinho, o lado esquerdo aqui tem que começar com 4 zeros, tudo bem? Então, aqui, ó, nós só temos 2 zeros, então eu tenho que adicionar outros 2. Então, começa com 4 zeros, vem o seu RA, o dígito verificador, SP, arroba, aluno, ponto, educação, sem cedilha e sem tio, ponto, SP, ponto, GOV, ponto, BR. Então, esse daqui é o seu e-mail da Microsoft. Lembrando, ó, 4 zeros, o seu RA, tá aqui o seu RA, o dígito verificador, aí você vai completar com SP, arroba, aluno, ponto, educação, sem cedilha e sem tio, ponto, SP, ponto, GOV, ponto, BR. Então, ó, esse é o seu e-mail da Microsoft. Então, vamos para o próximo passo, que será redefinir as senhas. Então, para que você configure a sua senha, você tem que acessar esse site aqui, ó, sede.educacão.sp.gov.br. E vamos verificar como que funciona. O segundo passo é configurar a senha para você acessar aquele e-mail da Microsoft, na sua conta da Microsoft. Então, entre em um site da Secretaria Digital, então, digite lá, sede.educacão, sem cedilha e sem tio, né, educacão, ponto, SP, ponto, GOV, ponto, BR. Essa é a tela inicial do site. Então, aqui no nome de usuário, você vai digitar 1, 2, 3, 4, 0, né, o seu RA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esse daqui é só um exemplo, você vai por seu RA, o dígito verificador do seu RA, no nosso exemplo aqui é 5, mais SP. Bom, esse é o seu nome de usuário. A senha, se você nunca entrou no sistema, será a data do seu aniversário. Lembrando, ó, por exemplo, vamos supor que você nasceu no dia 1º, então, você vai por 01. Janeiro, também, você vai por 01, sem as barras. É 1992? Então, você vai ter que digitar 1992 e acessar. Bom, se não estiver dando certo esse primeiro acesso, você vem aqui, ó, esqueci a senha. Então, clica aqui em esquecer a senha. Você vai digitar o seu RA. Deixa eu dar um zoom aqui. Nessa primeira parte, porque se você for aluno, você vai digitar o seu RA, só que aqui você vai por só três zeros, tá? 1, 2, 3. Aí fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O dígito verificador, no nosso caso, é o 5. E aqui você deixa São Paulo mesmo. E a data de nascimento, vamos pôr lá, 01, 01, 1990 e 2. E aí, na hora que você enviar, vai redefinir sua senha, leia as mensagens, não vamos clicar em OK já direto, não. Leia as mensagens que aparecerão e ela vai ser, vai voltar para a data de nascimento, com o padrão da sua senha. E aí, no primeiro acesso, você vai modificar essa senha. Então, depois que você logar no sistema, aparecerá uma tela como essa. Então, aqui vai vir o seu nome, o seu nome. E aqui nós teremos o seu e-mail da Microsoft, igual nós vimos lá no início da apresentação. Tudo bem? Existe um outro da Google, mas esse daqui vamos ver no próximo vídeo. Então, está aqui esse e-mail. Bom, se você conseguiu chegar nesse passo, agora vamos para o último passo, que é acessar a conta da Microsoft. Então, você entre lá em login.microsoftonline.com, digite o seu e-mail, que a gente viu lá no primeiro passo. Começa com quatro zeros, o seu RA, o dígito verificador, sp.aluno.glova.br, .sp.glova.br. A senha é que você acabou de configurar na sede. E entrar. Vai aparecer uma tela igual a essa. Você pode fechar aqui. Tudo bem? Você pode fechar. E aparecerá uma tela igual a essa daqui. Você pode clicar aqui. Instalar o Office 2016. Então, a hora que você clicar, ele vai aparecer aqui no canto inferior. Se você estiver usando o Chrome, vai aparecer aqui no canto inferior o arquivo que está sendo feito o download. Em outros navegadores, vai ser muito parecido. Talvez aqui do lado direito, ou no meio, aqui na barra. E aí, basta, depois que acabar o download, executar esse arquivo. A hora que você executar esse arquivo, ele vai fazer o download e a instalação do pacote Office. Então, você vai ter o Word, o Excel, o PowerPoint, entre outros. E gostaria de agradecê-los por ter assistido esse vídeo. Deixe aí o seu like e não esqueçam de compartilharem com seus amigos. Até a próxima e, mais uma vez, muito obrigado.